A terminologia espondilolistese, derivada do grego, contempla conjunto de doenças que tem como principal característica o escorregamento de um corpo vertebral sobre o corpo vertebral adjacente, ou seja, de uma vértebra sobre a vértebra seguinte. O fator causal da espondilolistese irá definir seu tipo, que são, diplásica, associada a defeito de formação, histímica, defeito vertebral por estresse mecânico, mais comum em crianças e adolescentes, degenerativa, causada pelas alterações adaptativas da coluna ao processo de envelhecimento, traumática, por quedas, acidentes, e patológica, relacionada à presença de tumores. Ela também pode ocorrer após procedimento cirúrgico da coluna. As causas mais comuns da espondilolistese observadas pelo médico ortopedista são a displásica, histímica e degenerativa. Menos frequentemente observadas, mas de igual importância, estão causas secundárias à doença tumoral, traumática e a pós procedimento cirúrgico. Devido à variedade dos fatores causais, os diferentes tipos de espondilolistese podem ter apresentações clínicas distintas. Vale ressaltar que sintomas como dor lumbar, depressões da pele na região lumbar, contratura da musculatura posterior da coxa, que pode causar dificuldades de marcha, e dor irradiada para os membros inferiores podem estar presentes independente do fator causal. Sintomas como dor noturna, emagrecimento, perda de força ou sensibilidade nos membros inferiores são sintomas menos comuns, porém igualmente importantes. Os medicamentos utilizados para a espondilolistese são sintomáticos como analgésicos e anti-inflamatórios. Não há tratamento medicamentoso para o prevenir o escorregamento em si. Nos casos mais graves de escorregamento ou nos quais o paciente tem dor refratária ao tratamento conservador como através de uso de medicamentos e fisioterapia, podem ser indicados procedimentos ambulatoriais ou cirúrgicos. Nos casos de espondilolistese associada a dor lumbar e barra ou radicular é possível utilizar artifícios como bloqueios para alívio da dor, precedendo o tratamento fisioterápico. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima.